O novo comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, disse no mês passado, durante cerimônio de posse, que o crime não vai ter trégua no estado da Bahia. Fundador do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o Coronel Paulo Coutinho ingressou na corporação em 1988 e é com ele que o Isso é Bahia conversa agora. Agora, nosso convidado, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, Coronel Paulo Coutinho. Bom dia, Jefferson e ouvintes. Essa rádio que tem grande audiência em nosso estado, é um prazer estar aqui com vocês para prestar os advogados e esclarecimentos com relação à política de segurança implementada pela Polícia Militar da Bahia. Prazer todo nosso, muito obrigado mais uma vez. Coronel, nesse empenho para combater o crime na Bahia, o senhor também disse agora recentemente que pretende intensificar o combate aos crimes contra as instituições financeiras, assaltos a banco, por exemplo. E é um desafio histórico esse, não é? Muitas agências bancárias em cidades pequenas no interior do estado, com uma quantidade limitada de policiais, acabam sendo alvo fácil de bandidos. Como é que a Polícia Militar espera combater esse tipo de crime, Coronel? Isso nós já estamos fazendo, Jefferson. Realmente, você aborda uma situação extremamente peculiar de nossos estados. São as dimensões que tem um país. Bahia é um estado que tem o tamanho de países da Europa. Mas nós temos enviado esforços no sentido de cobrir isso da melhor forma possível. Os ataques das instituições financeiras, eles acontecerão sempre pela dinâmica do crime. Toda vez que nós pressionamos o traço de drogas, eles tendem a migrar para ataques das instituições financeiras. Mas nós estamos atentos. Agora mesmo estamos com uma operação no norte do estado, com o objetivo de um sanejo. Coronel? A gente perdeu o contato com o coronel? Então... Não, não, pode continuar falando. É que é um crime que está em redução no nosso estado. Alguns anos nós ainda temos conseguido a redução do crime contra instituições financeiras. Agora estamos atentos. Nós vamos continuar com o planejamento, a inteligência policial, e, sobretudo, pronta a resposta quando existir qualquer tipo de metade. Coronel, um dos desafios extras que a Polícia Militar tem tido ao longo desses últimos dias é a questão da escolta e da proteção dos imunizantes contra a Covid-19. Em algumas cidades há um relato de que há uma demanda extra por policiais para fazer esse acompanhamento. Como é que está esse processo? Os policiais... A Polícia Militar tem efetivo para dar esse tipo de suporte? Ou ainda tem uma demanda que, infelizmente, os policiais não estão conseguindo atender? Estamos, desde o início, envolvidos completamente nessa missão humanitária de levar a todos a vacina no estado da Bahia. Me surpreende essa colocação porque nós estamos com um processo encadeado desde o primeiro dia onde utilizamos desde a aeronave até viaturas para fazer um modal, tanto aéreo como terrestre. Então nós estamos cobrindo todo o estado em parceria com a Secretaria de Saúde, com o caso militar do governador, e, como sempre, a Polícia Militar é presente nos 4.17 municípios do estado. Uma outra questão que a gente tem visto até nos comentários desbastidores de próprios integrantes da Polícia Militar é que o Coronel é bem linha dura. Alguns, inclusive, na comparação com o antecedor do senhor, o Coronel Anselmo Brandão. Como é que está a questão do senhor chegando na Polícia Militar, no comando da Polícia Militar? Qual é a política que o senhor pretende implantar nesse sentido de reprimir até as próprias falhas dos policiais? A política principal é de cuidar da nossa troca. Eu sou homem oriundo de troca, mas que não tolera o desvio de conduta. E como qualquer corpo diretivo, fica acompanhando dia a dia. A nossa instituição é feita de homens e mulheres sérios e sérias que querem que efetivamente essa situação aconteça desde que aconteça o desvio de conduta. Isso não quer dizer que nós tivemos linha dura. Se linha dura é ser sério, então o companheiro pode dizer praticamente que nós pertencemos a esse designio ativo. Mas, na verdade, não se trata de ser linha dura. Trata de fazer o correto e fazer cumprir sempre a justiça, destacando os bons profissionais de forma meritocrática e deixando bem claro que a Polícia Militar, na sua essência, é feita de homens e profissionais, mulheres também que são extremamente sérias e disponíveis para a serviço social. A gente está conversando aqui com o Coronel Paulo Coutinho, novo comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. Uma pergunta aqui do nosso colega Vinícius Ribeiro, do Portal à Tarde, editor do Portal à Tarde. Ele diz que em bairros de Salvador, como, por exemplo, no bairro de Valéria, que vem apresentando intensificação dos conflitos entre criminosos, não seria o caso de haver uma reformulação na distribuição do efetivo policial e de bases fixas ou móveis para coibir esse avanço e a sensação de insegurança da população? Ele pergunta se seria necessário, de fato, um novo planejamento no Estado por conta dessa nova realidade criminosa provocada pelo advento das facções, Coronel. O Gerson, o planejamento da atividade policial, ele é muito dinâmico e é feito a diário, justamente seguindo o que nós chamamos de mancha criminal. O bairro de Valéria, como qualquer, existem outros bairros na nossa capital, são bairros que estão pontos de atenção e que, periodicamente, nós reforçamos o policiamento, com tropas especializadas, quando necessário, ou até outras tropas do ponto orgânico. Isso é feito diariamente. Essa dinâmica, ela tem que fazer acompanhar, nós estamos em uma metrópole com mais de 3 milhões de habitantes, com vários problemas sociais, onde todas as situações desembolcam na atividade policial. E nós estamos atentos, estamos trabalhando em cima disso, sobretudo com planejamentos setoriais, com o objetivo de levar essa sensação de segurança à nossa população. Ainda essa semana, a próxima semana, estarei lançando a quinta operação na capital com utilização de motocicletas, com o objetivo de aumentar a capitalidade da Polícia Militar em todos os setores. E, com certeza, isso reverbará para vocês como sociedade, com uma sensação de segurança maior. Coronel, a Polícia Militar da Bahia tem projetos super importantes, como Ronda Maria da Penha, a Base Comunitária de Segurança, o próprio Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Existe alguma perspectiva de implantação de um novo projeto que venha a abordar algum tema específico da sociedade que, eventualmente, a polícia ainda não esteja cobrindo? Nós temos projetos que, na verdade, implementarão política. Não que não esteja cobrindo, mas aumentarão. Nós temos intenção, inclusive, de aumentar o radiopatrulhamento com o motopatrulhamento tático e também com o patrulhamento tático. Com o objetivo, justamente, do que eu disse anteriormente, levar uma maior sensação de segurança na sociedade, que é o nosso maior desiderado. Ver e protegê-los diariamente. Acredito que, nos próximos meses, nós devemos anunciar, desde que seja autorizado pelo governador do Estado, algumas políticas nesse sentido. O objetivo, também, de sempre estar perto de vocês e com a proximidade necessária da nossa sociedade. Coronel, o que existe de concreto em relação à convocação de novos policiais? Inclusive, muitos concursados aguardam essa convocação já há muito tempo. É pretensão da Polícia Militar aumentar o seu efetivo agora, em 2021? Sempre, para a Polícia Militar, é interessante o aumento do efetivo. Até porque, Gerson, nós exercemos atividade em que a atividade presencial é fundamental para levar essa tentação para a sociedade de proximidade e segurança. Nós temos dois mil concursados e, com a questão pandêmica, houve o prejuízo do período formativo. Como qualquer setor, a segurança pública e a formação da Polícia Militar foi impactada nesse último ano. Mas nós já estamos com a política a existir a imunização dos candidatos a partir do segundo semestre começarmos com o bloco deles, a nível de formação, que está com mil desses mil candidatos e, em 2022, complementar essa situação desse último concurso. A Polícia Militar tem uma inativação anual na parte de mil policiais militares e nós temos que fazer esse recompletamento. E esses dois últimos governos é quem mais formou na Polícia Militar nas últimas décadas. Tem tido esse cuidado de recompletamento. Nós estamos hoje com o objetivo de 31.313 homens que têm atendido de forma satisfatória a nossa malha estadual em todos os 417 policiais. Coronel, o senhor chegou recentemente no comando da Polícia Militar e não teve o trabalho do Carnaval. O Carnaval de 2021 não aconteceu e muitos policiais são deslocados aqui para a capital nesse período. É um período de muita intensidade de atividades para os policiais. Isso, de alguma forma, dá uma certa folga para a tropa, já que o Carnaval, a folia, não aconteceu nos mesmos moldes dos anos anteriores? O Carnaval é uma missão que já é intrínseca do policial militar baiano e que nós fazemos com muita maestria, sendo destaque para todo mundo. Eu acredito que, na verdade, o fato de não existir o Carnaval é simplesmente redirecionar para outras missões. E que vem a 2022, todos os vacinados, e a Polícia Militar estará, mais uma vez, na maior festa do mundo, a céu aberto, fazendo o papel deles e a segurança a todos os baianos que nos visitam. Coronel, para a gente encerrar, como é que o senhor avalia, digamos, o corporativismo que supõe-se existe na corporação quando algum policial extrapola suas condutas, foge daquilo que aprende na academia, comete algum tipo de crime? Porque esses policiais, eles são julgados pela própria Polícia Militar, não é? Pela Justiça Militar. E existe, surge, provoca um sentimento de que há muito corporativismo nesse processo. Como é que o senhor avalia? Eu discordo dessa colocação. Nós entendemos que nós somos responsáveis como direção para corrigir rumos. E isso temos feito, principalmente, em todas as situações que chegam a nosso conhecimento. A questão do corporativismo, ela não faz nenhuma instituição crescer. Muito pelo contrário. Ela implode. Então, nós enfrentamos isso de maneira frontal e deixamos bem claro para a sociedade. Nos comuniquem sempre e quando saibam qualquer tipo de desvio. Nós apuraremos e chegaremos a um juízo de valor, com certeza, com justiça e fazendo ver a sociedade. Que pena. No finalzinho da conversa, a gente perdeu o contato com o Coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. Mas fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado pela disponibilidade dele, Coronel Paulo Coutinho, que ingressou agora à frente da Polícia Militar no começo do ano. Portanto, novo comandante da corporação. Agora, 8h49 na tarde a fim.